E é brincadeira andar assim pela cidade eu vou feliz Ei, Pepe! Não vai embora! Não aconteceu nada! De novo esse carro barulhento! Acho que está na hora de trocar de carro, Zenão. Loro! Não! Como eu poderia substituir o carro do meu avô? Já não se fabricam mais carros tão fortes como esse, sabia? Olha, quer ver? Se ele continuar se desmontando assim, não vamos chegar a tempo para você tocar violão no baile. Mas o baile só pode começar depois que eu chegar com o meu violão. Ou cantamos ou vamos o carro. Bom, Pepe, levanta o carro que eu vou colocar os pneus. Como quiser, chefinho. Quando eu disser agora, Pepe. Agora! Vamos, Pepe! Força! Os pneus! Era só o que faltava. Um pica-pau rindo de mim. Mas ele pode fazer rodas novas. Ah, agora sim! Ei, e como vamos levantar o carro? E ele ainda fez um macaco. Mais um pouco. Só mais um pouco, Pepe. Mais um pouco? Isso! Só mais um pouco! E agora? Não vou chegar no baile nunca. Bom, nós temos que colocar isso em cima disso. Maru! Mais um pouco, Maru. Mais um pouco. Mais força! Maru! Ai, esse carro é do meu vovô! O carro do meu vovô! Vamos ao baile? Sem combustível não vamos chegar nunca. Cavalo bretão! Cavalo bretão! Ai, o Bartolinho disse que chegamos tarde demais! Não, nunca é tarde para cantar. O meu carro tem luzinha e parece divertida. Muita gente cumprimenta quando chego na esquina. Muita gente cumprimenta. Muita gente cumprimenta. Muita gente cumprimenta. Ai, sim. Quero dizer, não, não, não. Não é engraçado, não. Tchauzinho! Você quer brincar, Pintinho? Eu quero. Onde você tá, Pepe? Ali, embaixo da bacia. Ei, Pintinho, você vai brincar ou não? Onde você tá, Pepe? Mamãe! Ficou mais tranquila sabendo que o Galo Carijó está aqui com a gente. A gente se sente tão segura perto dele. Ai, não acham que eu tenho razão? Porque se aparecesse um lobo, o Galo Carijó seria o primeiro a vê-lo e alertaria todo mundo fazendo um coca-reçó. Ah! Não! Ah! 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 Isso foi um lobo oivando! Galo Carijó, isso parece muito com um lobo oivando! Sim, é um lobo. E onde ele está? É que eu estou escutando, mas não estou vendo. Mas o que é esse alvoroço todo? Acabei de escutar um lobo oivando perto da fazenda. Como você não viu o lobo, Galo Carijó? Dava para escutar bem claro. Viu? Eu escutei. Onde está o lobo, Galo? Você está ficando um galo muito distraído. Carijó, é melhor você ir para o galinheiro para tomar conta dos ovos. Que engraçado! Piu! 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 Abre a porta! Quem está... Zenão! O que você tem, Bartolinho? Não tem ninguém aqui. O quê? O Bartolinho disse que o lobo estava atrás dele. É verdade? Não seria o mesmo lobo invisível que deu um susto no bezerrinho e nas galinhas? Ah, é? Tem certeza disso? Você mereceu esse susto. Você não pode confundir o galo Carijó. É ele que avisa quando chega o lobo. Ah! 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 Hoje é sábado, cavalo bretão. Hoje eu não preciso madrugar. O que foi agora? Espero que lhe diga que sim. O que é isso? Amanhã, domingo, haverá um grande concurso de cavalos. Você quer participar desse concurso? Se é o que você quer, participe. Hoje você tem o dia de folga. Você quer que eu leia? Todos os cavalos deverão participar com seus cavaleiros. Você quer que eu seja um cavaleiro? Mas eu quero tocar violão e... Tá bom. Então vamos treinar. Vamos ver. Aqui no regulamento diz que uma das provas será de acrobacia. Já sei. Vamos, cavalo bretão. Dá pra ir mais rápido. Cuidado, Zenão. Não se arrisque tanto. Não se preocupe, meu amigo. E você, cavalde mais rápido se quiser ganhar. Que boa ideia minha. Assim eu posso tocar violão e treinar ao mesmo tempo. Estou achando que o violão está desa... Estou achando o que afinou. Você quer ganhar essa competição? Pois então você vai ter que saltar os obstáculos que eu preparei. E vocês, fiquem parados. Que forte bonito do cavalo bretão. Tão forte e elegante. Olha só. Eu também sei saltar como o cavalo bretão. Cuidado! Tudo dando fortes, dando fortes. Ai, tô tontinho. Parece que o cavalo bretão está cansando demais, o Zenão. Tem certeza? Eu acho que ele está bem. Acha mesmo que está bem? Sim, eu acho que ele está bem enjoado. Só mais um pouquinho. Eu estou muito cansado. Não chegaremos a tempo para o concurso. E vamos começar nossa grande competição de cavalos. Que grande espetáculo! Admirem as atrovacias desses cavaleiros. A missão acaba de chegar na nossa pista o cavalo bretão. Com seu cavaleiro Zenão. De tamanho 8-1, solto lento. É uma competição cheia de surpresas. E agora a última etapa. A prova de rédea. O que aconteceu? Ui, acabei dormindo. Vamos, cavalo bretão. Nós temos que ir para a competição. Aqui está o grande campeão. Bretão! E uma salva de palmas para o cavaleiro também. Zenão! É o dia mais feliz da minha vida. Batulhito! Dormindo de novo? Eu estava dormindo. Só fechei os olhos um pouco. Eu te peço um favor e você acaba dormindo. Não sabe o quanto é importante que o galo cante quando amanhecer? Você deve ficar atento. Entendido? Entendido. Nossa, já está amanhecendo. Eu tenho que cantar para que o sol apareça e todo mundo acorde. Cadê o amanhecer? Então é você, engraçadinho. Você vai ver quando eu te pegar. Ah! Ai! Ai! Mas quanto barulho. Já deve ter amanhecido. Mas o Carijó não cantou? Ah! Verdade. Ele estava bem rouco. Vamos. Senão está na hora de preparar o café da manhã. Que estranho. Ainda está escuro. Levantem, dorminhocos. Vem para cá, Maruque. Eu tenho que ordenhar você. Vamos ver que leite gostoso você preparou para o meu café da manhã. Mas o que está acontecendo? Você prefere ficar desse lado? Tá bom. Então vamos para lá. O quê? É para lá? Está bom aqui? Para lá? Está bom aqui? Mais uma vez? Não estou entendendo o que você tem hoje, Maru. Você levantou cheia de gracinhas? Mas não vai ganhar de mim. Eu quero tomar um copo de leite bem fresquinho. E vocês? Do que estão rindo? Agora vem para cá, Maruque. Vai. Ei. Não. Meu chapéu. Tá bom. Ao que parece, hoje não vou poder tomar um leite fresquinho de vaca. O que estão dizendo? Amaru disse que assim nunca vai conseguir ordenhar lá. Não estão entendendo. Você tinha razão, Maru. Se não fosse por você, eu teria feito uma baita confusão. Tudo isso porque eu ainda estou meio sonolento. É porque você deveria estar dormindo ainda. Ainda é meia-noite. Todo mundo está acordado? Já amanheceu? Mas ninguém me avisou. O Zenon já saiu. Vamos brincar? Vamos, vamos. Vem de esconde-esconde. Um, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então vocês estão brincando de esconde-esconde. Eu conheço o melhor esconderijo de toda a fazenda. Te achei! A Maru está escondida atrás da árvore. Pepe! Pepe! A galinha batarasa! Não, Patinho. Não me conte onde ela está. Eu tenho que achá-la sem a sua ajuda. Pois? O Bartolinho está dentro dessa caixa. Não, eu sou o Piu-Piu. Vamos, Bartolinho, que eu já te achei. Onde será que foi parar o Pica-Pau? Achei! Pepe, tem que me escutar. A galinha batarasa. Mas eu já disse que não quero que me conte onde ela está. Pica-Pau, te achei! Te achei, Pica-Pau! Pepe! Não está aqui? Também não está aqui? Já deu, Pepe! Você perdeu! Não consegui encontrar a batarasa! Fazer o quê? Eu perdi! Batarasa, você ganhou! É, você ganhou, batarasa! Batarasa? O lobo levou a batarasa! Oh, mas então... Ela tinha que ter avisado que... O quê? Por que não me avisou antes, Patinho? Mas eu tentei... Pra onde será que ele levou ela? É a batarasa! Temos que salvar ela! Pode deixar comigo. Eu vou dar uma lição nesse lobo. Mas esse lobo tem uma boca bem grandona e dentes bem afiados. Ah, então é melhor eu ir depois. Mas o lobo vai devorar a batarasa! Você vai ver quando o Zenão chegar, seu lobo mau! Hum... Não podemos com ele. Temos que chamar o Zenão. Isso! Só o Zenão pode dar um jeito nisso. Mas o Zenão saiu! Temos que pensar em alguma coisa. Ah, mas não consigo pensar em nada. O que aconteceu? Por que me olham assim? Socorro! Alguém me ajuda! Eu sou eu, o carro do Zenão! Não! Olha o Zenão vindo ali! Ele vai dar uma bela lição nesse lobo malvado! Melhor eu cair fora! Obrigada, amigos! Vocês me salvaram! O lobo foi muito esperto em escapar. Senão, ele ia ter que se ver comigo! Hoje vai ser um grande dia! Porque é meu aniversário! Vamos ver quantos presentes eles prepararam pra mim! Um bom dia pra você, Pepe! Que manhã mais linda, não é? Hoje é um dia muito importante! Você sabe que dia é? Terça! É? É terça, mas é a terça do meu... Achei que fosse segunda! O que foi, Zenão? Trabalha fazendo calendário agora! Olá, meus sobrinhos! Vocês vieram especialmente pra me fazer uma visita, não é? Não, por quê? Vocês não vieram pra me ver? Não, viemos para pegar ovos. Mas não pode ser! Ninguém se lembrou! Isso não está indo nada bem. Eu tenho que falar com os meus sobrinhos. Cavalo Bretão, o que aconteceu? Você quer que eu vá com você? Bom, vamos ver o que está acontecendo. E aí, qual era esse assunto tão urgente assim? E por que me trouxe até aqui? Pra ver os patinhos nadando? Ah, vamos voltar para a fazenda. Hoje é um dia especial e... Desde quando você se cansa tão rápido? Vamos, levante! Vamos voltar para a fazenda. Sem choro, nem vela! Ele está vindo! Ui, que calor! Eu preciso de um pouco de água fresca. O que você tem, Bartolinho? Você está bem? Não entendi. Você está bem ou não está? Não me faça perder mais tempo! O que deu em vocês hoje? Eu tenho que ir lá para ver o que eles estão fazendo. Cuidado, Bartolinho! Saia do caminho! Cuidado! Não estou atrapalhando ninguém! Não se assustem! Foi só o pneu de caminhão que estourou! Só isso! Já basta! Vocês já me fizeram perder muito tempo! E além do mais, ninguém se lembrou do meu aniversário. Senhor, temos que ir rápido, parceleiro! É urgente! E agora? O que aconteceu, Pepe? Rápido, senhor! Pepe, olha. Eu estou bem desanimado. Eu estou um pouco triste e... Surpresa! Feliz aniversário, Tio Zenão! Mas eu pensei que vocês tinham se esquecido. Ai, como íamos esquecer, Zenão? Parabéns pra você! Nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! Rápido, Tio Zenão Algum dia você vai ter que descer daí. E é nesse dia que eu vou te pegar. Vou te pegar. Aquele lobo dentuço já foi embora. Eu já posso descer. Mamãe! 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 Vamos, Pintinho. Desça daí imediatamente. Mas, mamãe, eu não consigo descer sozinho. Ai, Pintinho, não posso te buscar aí. Sou galinha, não macaquinha. Que confusão toda é essa? Ai, Pepe, poderia voar lá pra cima e tirar meu Pintinho da árvore, por favor? Mas eu não tenho tanta força pra carregar o Pintinho e descê-lo de lá. Você tem asinhas, Pintinho? Sim, eu tenho duas. O que eu quis dizer é que você pode tentar voar. Comece mexendo um pouco as suas asas assim. Ai, eu consigo voar. Muito bem, Pintinho. Muito bem, esse é meu filho. O que o Pintinho está fazendo? Voando. Não está vendo, Bartolinho? Mas nós, galos e galinhas, não podemos voar. Verdade, não podemos voar. Não podem voar? Não podemos voar? Não. O que está acontecendo aqui? O Pintinho subiu na árvore e agora não consegue descer. Pode nos ajudar, Carijó? Senhora, eu sei como ajudá-lo a descer. Sabe? Nós vamos construir uma catapulta e eu vou me lançar em direção à árvore. Eu vou alcançar o Pintinho pra resgatá-lo. Descendo com ele com toda a segurança. Preparado, Bartolinho? Não, não, não. Esperem. Alguém deve ter alguma ideia melhor. Foi só uma sugestão, pessoal. Oh, meu filhinho, nunca vamos conseguir descer você daí. Mas como eu não pensei nisso antes? Nós temos que pedir ajuda pro Zenão. Aham. Hum, já sei como podemos ajudar. Vamos ver qual vai ser a ideia de gênio do Zenão para ajudá-lo. Sabia que você ia acabar tendo uma ótima ideia, Zenão. Sobe, batarasa. Tem certeza que é uma ótima ideia? Meu filhinho vem com a mamãe. Lá vou eu. Aqui está o seu Pintinho. Foi muita sorte que ninguém se machucou. Ninguém se machucou, mas tem alguém que saiu correndo. Estamos reunidos aqui, Blum Blum. Nesse dia tão especial para o casamento dos queridos Pavão e Pavoa. Viva os depenados! Quero dizer, os noivos! Viva! Se ninguém se opõe a esse casamento, iniciaremos a cerimônia. A senhorita Pavão aceita como esposa este ilustre Pavão. Ai, que dia maravilhoso. Maravilhoso. O lobo! O lobo! Você deu um tropeção, Pavoa. Socorro! Eu sou uma Pavão indefesa! Socorro! Alguém me ajude! Rápido, Patolinho! Pavão! Pavoa! Senhorita Pavão, aceita como esposo este ilustre Pavão? Sim, eu aceito. É claro. E o senhor Pavão, aceita como esposa esta belíssima Pavoa? Pavão. Ai, não! São tantos olhos que eu fico tonto. Pavão, você me salvou do lobo. Do lobo? Sim, Pavão, você é muito valente Esse lobo vai receber uma lição da próxima vez que ele se meter com você Senhor Pavão, aceita como esposa esta belíssima pavoa? Sim, mas é claro que eu aceito Eu vos declaro pavoa e... Não, mãe, não quero tomar banho Já faz uma semana que você está escapando do banho Ai, ele escapou de novo Oh, olá, Tito Até que enfim o meu sobrinho veio me fazer uma visita E parece que você não veio sozinho Eu não vim sozinho? Não, você trouxe uma mosca pra te fazer companhia O senhor tem que me ajudar a me esconder porque... Eu estou brincando de esconde-esconde com os meus irmãos De esconde-esconde? Então por que você não se esconde dentro da banheira? Que boa ideia! Ninguém vai me encontrar lá, tio Pois é, e já aproveita pra ligar o chuveiro e tomar um banho Porque você está um pouco fedidinho Essa não! Todo mundo está querendo que eu tome banho Sim, e com urgência Você tem que me ajudar, Pepe Nós temos que fazer o meu sobrinho tomar um banho É claro, Zenon E como fazemos isso? Eu tenho um plano Que ótimo! Eu vou cavalgar com você e ninguém vai me encontrar Muito bem, a armadilha funcionou com perfeição Agora só temos que esperar Isso! E puxar a cordinha quando o Tito chegar Se esconda, Pepe Eles estão vindo Agora, Pepe Que foi, cavalo bretão? Vamos! O que aconteceu, Pepe? Vamos, puxa a cordinha É que não está funcionando Ai, cavalo bretão Por favor, vamos logo Ai, não estou entendendo o que aconteceu Eu vou andando, já deu Espera, Tito Não vá embora ainda Tio Zenão? Agora, destravou! Ai, não! Ai, Pepe Pronto, Zenão Todo mundo já sabe o que fazer Não precisa falar nada, tio Eu não vou tomar banho Eu só queria que você fosse comigo dar uma volta pela fazenda É uma boa maneira de fugir da sua mãe Pra você não ter que tomar um banho Isso! É uma boa ideia, tio Só que primeiro eu vou colocar isso no meu nariz Oi, Bartolinho! O que aconteceu com ele? Acho que ele desmaiou por causa do cheiro Uma, duas, três Acho que não falta nenhuma Elas desmaiaram Acho melhor sairmos daqui Amaru e o bezerro também Acho que vou ter que dar um prendedor pra eles também Eu não acredito, tio Zenão Ninguém está aguentando o meu fedor O meu tio também A minha mãe tinha razão Eu preciso tomar banho agora E a partir de hoje eu vou tomar banho todos os dias Todos! Agora sim! Esse é o sobrinho que eu conheço Bom dia, Zenão! Bom dia, Pepe Está pronto para um café da manhã de rei? De rei! Sim! Esse pão parece delicioso Isso não é nada Você vai ver como vai ficar delicioso Quando passarmos manteiga Não tem mais manteiga Mas não tem problema Ainda temos doce de leite Sim! Doce de leite! Não! Não tem mais doce de leite E nem leite! E nem iogurte! Para que tipo de café da manhã você me convidou, Zenão? Se não tem nada aqui Tem um pedaço de queijo Que bom! Então nós podemos comer pão com queijo Não tem mais queijo! Não posso começar o dia sem um bom café da manhã Vamos, Pepe Tenho que ordenhar a Maru para conseguir leite Maru, você está por aí? Não tem ninguém aqui Nem o bezerrinho está aqui E se o lobo tiver levado o bezerrinho? Verdade! E com certeza a Maru foi atrás do lobo Para resgatar seu bezerrinho? Vamos atrás deles! Maru! Cadê você? Já achamos? O Mugida está vindo do galinheiro O que será que ela foi fazer ali? Isso não tem importância Vamos, Pepe Nós temos que tomar café Olha! Olha, Zenão! Isso é muito suspeito Vamos cercar esse lobo e capturá-lo de uma vez Você vai olhar se ele está ali atrás Enquanto isso, eu te espero aqui E por que quem tem que ir sou eu? Vai você! Eu não quero ir Porque vou acabar sujando meus sapatos novos Então tire e vá lá descalço Tá bom! Vamos jogar pedra, papel e tesoura E quem perder vai ter que descobrir quem levou a Maru Tá bem! Pedra, papel ou tesoura! Eu ganhei! Tá bom! Eu vou lá! Cuidado que o lobo está vindo! Onde? Onde? Não! Era só uma mosca! Agora é sério! É o lobo! Onde? Cadê ele? Não! Era outra mosca! Deve ser amiga da mosca que passou antes Opa! Ué! Não estão um pouquinho tampudas essas meias? Aham! Fala logo, lobo malvado! Onde está a Maru? Tio Zenão! Tio Zenão! Tio Zenão! Hoje é domingo e eu dei o dia de folga pra Maru Pra ela fazer um piquenique Bom dia, minha passarinha! Ai, bom dia! Tio! Então você veio até aqui rir de mim? Ah, não fique chateada, passarinha! Eu vim te dar um beijinho! Tio Zenão! Ah tá, então você quer um beijinho? Tio Zenão! Então vai pedir pra sua avó! Tio Zenão! Minha querida pata! Veja as flores que eu trouxe pra minha amada pata! Ah, mas que cavaleiro! Cocô! O que aconteceu, Bartolinho? Você está mugindo que nem uma vaca! Foi mal! Eu quis dizer... Cocô! E agora? Está falando como se fosse um porco, Bartolinho? Me desculpa, Bartolinho! Eu não queria rir de você! Para de rir de mim, Pica-Pau! Força aí, Cavalo Bredão! Não está nada pesado! Mas que cavalo! Mais desajeitado! Não tem mais nada para fazer! A única coisa que você sabe é rir de todo mundo! O Pica-Pau também riu de você? Isso não pode continuar assim! Temos que fazer alguma coisa! E eu tive uma grande ideia! Pica-Pau! Socorro! Por favor, eu fiquei presa! Pica-Pau! Vem rápido! Pica-Pau! Me tira daqui! Eu vou te salvar, minha passarinha! Passarinha! Cadê você? Mas que tipo de brincadeira é essa? Espera! Não está vendo que eu estou ocupado? Eu já disse que estou ocupado! Pica-Pau! Pica-Pau! Por que você quebrou a porta da minha casa? É que eu pensei que... O que você pensou? E no final, o feitiço virou contra o feiticeiro! Que espertinhos, né? Agora você vai arrumar imediatamente a minha porta! Sim, minha querida! Vou agora mesmo! Me desculpa! Foi um erro! Mas a porta já está arrumada! E pra você, essas lindas e humildes flores! Tudo bem, mas como foi que você fez essas flores tão lindas? Com esse tronco! Ai, não! Pica-Pau! Você destruiu a minha casa! Ai, Pica-Pau! Foi muito divertido ver você construindo minha casa nova! Zenão! Bom dia! Cadê você? Bom dia, Maru! Você viu o Zenão? Bom dia, Pepe! O Zenão? Não vi, não! Zenão! Onde você está? Olá, Bartolinho! Você viu o Zenão? Ah, o Zenão? O Zenão não! Não, mas eu vi a Batarasa, o Pintinho, a Vaca-Maru... Ah, tá! Tá bom, Bartolinho! Só queria saber se tinha visto o Zenão! Não, mas eu também vi o Pica-Pau, o Galo-Carejó... Ah, tá bom, Bartolinho! Muito obrigado! O Zenão foi pra cidade sim! Olá, Pepe! Oi, Pepe! Como você está? Bom dia, Zenão! Foi passear na cidade e não me levou? Mas, Pepe, não fique bravo! Tem uma coisa muito importante pra você! Uma coisa importante pra mim? Cavalo Bretão, Bartolinho, Batarasa, venham! Ah, Jévinho! Não sei se já sabe que eu não gosto de... Surpresa, Pepe! Ué, ficou paralisado de emoção, Pepe! Não tem problema! Pode abrir com calma! Eu quero ver! Ah, que bonito! Ai, abre logo! Quero ver! Vocês estão loucos! Saiam, deixem ele respirar! O presente não é pra vocês! Ah, o Zenão disse que o Pepe tá muito emocionado e quer que a gente o ajude a respirar! Xô, xô! O que deu em vocês hoje? Vão estragar a surpresa! O que ele falou? Isso, isso! Temos que estragar a surpresa! Que ótimo! Quanta emoção, Pepe! É só um presente pela sua amizade! Você já pode levantar daí! Ui, mas que barulhão foi esse? Vamos correr, Pepe! Mu! O que está acontecendo aqui? Nós estamos ajudando o Pepe que desmaiou de emoção porque o Zenão fez uma surpresa pra ele. Entendi tudo! O problema é que os papagaios sofrem de neofobia. Neo... Neo o quê? Neo-fobia! Ah, e o que é isso? É que eles têm medo de coisas novas. E deve ser por isso que o Pepe se assustou um pouco. E o que vamos fazer agora? Eu tenho uma ideia! O que aconteceu comigo, Zenão? Me desculpa por tanto alvoroço. Eu só queria dar pra você uma linda surpresa. De novo não! Eu sempre soube que era um presente pra mim. Mas é que eu me engasguei com umas sementes por causa da emoção. Foi isso. Já que você gostou tanto do presente, nós temos mais uma surpresa. Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento